Hello, amores, sejam bem-vindos ao canal. Li Estevam, a Goura das Comprinhas. Já chegamos no Brás, não sei se vai dar pra ver ali. São 5 horas da manhã, vai dar 6 horas daqui a pouquinho. Vim pegar algumas encomendas e aproveitar e vou gravar pra vocês. Então, quem quiser assessoria vai ficar passando em algum caixinho do vídeo, a gente compra pra vocês. É só me chamar lá no WhatsApp que eu explico tudinho. Vamos lá comigo ver o que tem de novidade por aqui. Menina, vocês estão me perguntando de blusas de frio. Já começou, R$15,00. Olha que bonita a estampa. Gripinho. Hã? Gripinho. Gripinho, ó. E estilo suplex. Suplex. Tem gripinho e suplex, ó. Ali suplex, né, que é uns tons meio de militar, assim. Aqui tá escuro, talvez vocês não consigam ver, tá? Mas ele tem várias manchas, estilo militar. E tem, assim, também, R$15,00. É estilo bomber, né? Tá na frente aqui do estacionamento da Feirinha da Concórdia. Ó, vestidinho de frio, com manguinha, assim, longa, tá? Se você colocar com calça leg, calça montaria ou com meia calça, R$15,00 também na frente do estacionamento da Feirinha da Concórdia. Moletom da Mini. Tem cinza, preto ou rosa do P ao GG ou do P ao G? P ao G. Semana que vem tem GG na frente da Bivic. Indiquei os meninos das outras vezes. Dessa vez chegou roupa de inverno, tá? Dá um pulinho aqui. Gente, pra quem tá procurando camisa da Seleção Brasileira, aqui tem dentro da Juta, tá? E eu vou deixar o preço passando aí do lado pra vocês, no vídeo. São réplicas de primeira linha, bordada, tá bom? Dá um pulinho aqui. Sei que tem gente que já tá procurando aí pra revender pra Copa, então aqui tem vários modelos. Eu vou tentar mostrar com calma pra vocês. Tá, ó, tá até pendurado aqui. É bordado e tem do P ao GG. Dentro da Feirinha da Juta. Meninas, na entrada aqui da Feirinha da Madrugada pela Rua Monsenhor de Andrade, ó. Logo na entrada. Vocês vivem me pedindo opção de sapato? Ó. Tem jeans ali. Vamos ver se tem desse lado aqui, ó. Ah, eu acho tão bonito assim, ó, assim. Vamos ver. Tem com pérola. Aí ali, ó, tem o valor das rasteirinhas, ó. 15 varejo, 14 atacado. Ó o tanto de opção que tem. Ó, tudo com pérola, gente. Um modelo mais lindo que o outro. Tem sapatinhos assim. Ó, tá? Então tem muita variedade. Aqui vende um monte de sapato. Tem ali até de 10 reais, ali naquela banquinha, tá? Dá um pulinho aqui na loja. Meninas, eu já indiquei outras vezes na Rua 14, dentro da Feirinha da Madrugada, ó. Vestido de 30. Vestido de 25. Tem assim, blusinha de 20. Olha que bonita, 20 reais. Esse vestido longo aqui é 40. Vamos ver, olha, bode, GG. 20 reais. Tá barato, hein? Vamos ver mais coisas aqui. Tem assim, macacãozinho de 20. Blusinha de 20. 30 reais esse vestidinho. Esse coloridinho. Vamos dar uma olhada aqui que tem até roupa mais chiquezinha pra festa. Olha esse pra festa. 30 reais. Ó, tem muita opção na Rua 14. Eu já indiquei em outros vídeos pra vocês. Tá? Tem muita coisa legal aqui, olha. Tem até o tamanho 54. Então, quem estiver procurando, o nome da loja é VJVR. Olha que bonito esse vestido aqui. 45 reais. Tem blusinhas ali dentro. Tem muita coisa legal jeans. Eu já mostrei pra vocês. São 55 reais cada. Tem até o tamanho 52. Ou G3, tá? Tem muita coisa legal aqui na loja. Amores, o vídeo foi esse. Quem quiser assessoria, é só me chamar no WhatsApp. No mês de março estaremos colocando em ônibus de viagem da região do Brás. É só entrar em contato e deixar a vaga de vocês separada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!